Volkswagen Jetta Turbo terá preço de Golf GTI aqui no Brasil, Ford ameaça deixar o Reino Unido, Hyundai HB20 na reta final e Kwid Elétrico já está rodando lá na China. Mas antes de continuar, você já votou em mim lá no High Speed Awards 2019? O link está aqui na descrição. E o Volkswagen Jetta voltou a ser assunto aqui no meu canal, já faz acho que uns 3 ou 4 vídeos que o Jetta não sai daqui. Bom, e se você tem acompanhado aí qualquer site automotivo, você já sabe que a versão esportiva GLI norte-americana não vem aqui para o Brasil, pelo menos não como ela é lá fora. Inclusive nesses dias até rolou uns flagras aí de uma versão nacional TSI, mas informações dão conta que o modelo flagrado por aqui pode sim vir a ser a versão GLI. Só que todo mundo viu que ele seria bem mais capado do que ele é oferecido lá fora. Bom, mas enfim, por aqui o valor do modelo giraria o equivalente ao Golf GTI, que é na casa dos 149 mil a 170 mil. Lembra daquele lance que eu falei que o Jetta pode ser uma marca independente dentro da Volkswagen? Pois é, parece que essa parada aí é real mesmo. Ela seria uma espécie de Dacia da Volkswagen que traria modelos de baixo custo. Mas vamos aguardar para ver o que vai rolar dessa novela aí. E nesta semana vazou umas imagens da patente chinesa do Renault Kwid elétrico. E o modelo vem sendo flagrado constantemente por lá. Inclusive essa versão elétrica do subcompacto é bem parecido com aquele conceito KZE, que deve ser lançado ainda em 2019 lá na China. E pelo preço equivalente a 8 mil dólares. Já aqui no Brasil, o modelo deverá vir lá por mais ou menos 2021. E não será mais barato do que 130 mil reais. E saca só, essa aqui é para quem está esperando o novo Hyundai HB20. Diz que o modelo vem bem legal por aí, competitivo e louco para levar o título de carro do ano de 2020. Bom, todo mundo já está cansado de saber que a nova linha do modelo não vai ser uma nova geração, e sim um facelift profundo e, pelo que eu soube aqui, bem ousado. Parece que o novo HB20 vai evoluir bastante em relação ao atual, melhorando vários itens, principalmente sua segurança. Então, se você está pensando em comprar um HB20 zero quilômetros, até vale a pena você dar uma seguradinha aí e esperar o novo modelo. Inclusive, eu fiquei sabendo que a briga entre ele e o Onyx vai ser acirrada até na eleição do carro do ano. Então, vamos ficar de olho aí que parece que a coisa vai dar boa. E agora a bomba dos últimos dias. Depois da Chevrolet ter feito aquela novela ameaçando que ia deixar o Brasil, chegou a vez da Ford falar que vai abandonar o Reino Unido. E detalhe, ela é líder do mercado por lá, assim como a Chevrolet é aqui. Só que o motivo disso tudo é um pouquinho diferente do que rola por aqui, mas envolve um pouco de política também. Tudo isso é por causa da saída do Reino Unido da União Europeia. Os caras não chegaram a anunciar o fechamento de nenhuma fábrica, mas já deu aquela ameaçadinha nos engravatados. Pensa no prejuízo e desemprego que isso pode acarretar. Então, aguarde em cenas dos próximos capítulos. E aí, gostou? Deixa seu like e seu comentário aqui embaixo. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui no canal, está esperando que se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram, que eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo por lá. E agora fico com esses dois outros vídeos. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.